Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ring Matéria digna de terceiro round Pena que o talento dos cara ainda fez de not found Cê sabe que agora eu vou chutar o balde Se cês ganhar da gente certamente isso é fraude Aí nego, chego minha rima te ofusca Não encontro seu talento nem se eu uso algum confusca Cê sabe que você é mais lento que um fusca Tua rima mais confusa que a propaganda Busca, busca Aí, sai mandando Você batalha contra o nego Não acha até porque Cê manda na foto mostrou que é risco Aí, eu falo isso Cê viu como aqui você não mostra que tem compromisso Eu falo sem maldade camarada Até porque você tá mostrando que sua rima é manjada Essa fita não é fato Notifold só que a potencial do Fiscaip é 404 E quem é vocês? Se pata no zero por isso mesmo Dá licença aí Vai pra puta que pariu É 404 Mas aqui é mais de 8 mil Cê reparou que ele é vesco que bacana Cê tem feitiço por verbo Não é um fã do Luan Santana Nem vou gastar Vou só no conteúdo Cê tá ligado que dá essa parada no menudo E esse Vitor é bom Já tá limitado Vai se perder porque não raciocina No improvisado Aí vai dizer que é decorada Repetida Moleque vai cuidar das... Para com esse papo torto Se eu tivesse nascido é no seu corpo Para com isso seu retardado Se liga só como é que o mano vai te bater improvisado Quer falar de 8 mil? Se prepara porque agora na levada a sua casa caiu Porque aqui pra você é lost Você tá a 8 mil e infelizmente o Fiscaip é o poste Hoje você tromba e sai todo arrasado Cê viu como com o moleque te quebra no entorno Aí quebra a crânio com a enxada Antes... Aí mamãe já tem que fazer essência Ela fica manchada Não é Google pra procurar a morte Você sai daqui vivo É hoje agora estou com sorte A fruta é natural mas não adianta nada Porque a fruta é natural mas a essência é industrializada Otário Cê não sai morto Tá vivo não agradece ao Fiscaip sim A campanha contra o aborto Por isso que cê tá aqui rimando Mas acho que cê não tá em... Não tem diferença, não escolha A gente tem a sorte mas você tá com trevo de quatro folhas Aí não tem nua Santana nem paixão Cê tomou banho no cloro Mas nossa rima e nossa punch são tipo meteoro Tá vendo nem não tem meteorito Sabe mano que agora a pegada é mais a vida Demorou É melhor vocês ir morar em Marte Não é trevo de quatro folhas não Eu te divido em quatro partes Cê sai daqui moleque Não tá representando E nessa fita você tá se enganando A gente tá é bom Só que você tá iludido PCR aqui na fita Você só corre perigo iludido Morar em Marte Pode crer Cê não é consciente Porque nossos neurônios Conseguem fazer vida inteligente Porque aqui cês é recém Nós vai dar um pouco de neurônio Pra ver se cês manda bem Só falso no CDR e aí cês game Mas não era eu que tava pagando pau Pra pegar a DM Explica isso aí Biel Só que tá ligado neguinho Que eu chego e já cumpro o papel Fraude aqui não satisfaz Só que o PCR tá mais falido Nós pega as ADM Memo é nóis no Versiclosa Primafiosa Fazer o que duas gostosa Já era Aí você não é nada inteligente 404 foi a potência do inexistente Aí, devo de quatro folhas Nada demais Falaram pra não alimentar os animais Por isso que cês ainda tão com fome Para de babar Porque não é comida ao microfone Moleque, aprende comigo Como que rima Sabe que agora o Não, não é alimentar com mato É tipo assim Só que eu acho que cê tá igual A história do Papa Capim Aí, mas tá normal Firmeza como o cara Que no Fistalimano não manda mal É industrializada Isso pro CD Sua rima é igual laranja Que injetaram HIV Porque eu não preciso de uma coach Potência 8000 Ah, pro Skype, mano É 8000 volts Eu quero ver você tentar chegar Cala a boca, moleque Que cê não faz rap Sinceramente, você não tá honrando na track Se é ao poste, eu tô ligado É porque você sempre fica parado Não faz um corre que preste Sinceramente, vagabundo, sai da frente Porque eu sou cabra da peste Vitor, normação no meu corpo chegado Mas dá licença Porque no RPG eu tô incorporado Porra Nós fica parado Olha que vacilão Porque pra ganhar de cone Nós não precisa fazer locomoção Para com isso Aí, code Sinceramente Se liga como que o cara Chega pra quebrar sua mente Divide em quarto Parte no Aí, nós vira DJ, b-boy MC, também grafite Se liga, cabaço Como é que eu te esculacho E hoje na levada Eu chego e já encaixo Sinto como que o cara faz Ai, da hora, da hora Só que acho que cê tem fimose Eu acho que cê era um MC E não uma metamorfose Não sei Acho que cê tá brincando Se ele é o Papa Capim Você mente igual o Papa do Vaticano Só que é Marte igual o Pink Floyd Pra você ficar forte Não é asteroide É só com esteroide O trevo é de quatro folhas É o cover do Dark Iris O tesouro tá dentro de mim E não no fim do arco-íris Vê se você consegue rimar Aí, aí Aí, cê tomou tapa O tesouro tá dentro de você Mas você não aparece no Papa No mapa É isso mesmo, sai daqui Mano, que sua boca é até de caçapa Quatro partes Aqui você não brilha Mas do mundo pode ter Que eu sou a quarta maravilha É isso mesmo, ramelão Sabe que agora cê não tá fazendo Caralho, é maravilha Só que ele só ganha se ele tiver Doidão de tequila Sai fora daqui, ô bispo Sinceramente, olha só Agora eu vou mostrando Se ele só ganha com Cristo Olha só, aqui eu vou te explicar É forte, mas nem a luz do fim do túnel Você vai achar Disse que eu tava babando Sinceramente, agora é que tô te explicando Aí, olha só aqui Não tem caô Não tava babando Eu fui um dos primeiros Ganhar com tequila Deixa eu constar gigante Nós no dia que Tupac ressuscitado Que vo de quatro folhas Eu faço free Mas essas quatro folhas do PCR Vou chutar pra longe daqui Fica chorando de canal Corrói Mas lembra H que aqui a ver Então meu parceiro Quer falar de papa Só que aqui Cês não botou fé É papa Mas cê não ganha de mim Nem beijando o meu pé Deu por cê entender Aqui é o HQ Salve, salve Canal do Elo da Rima É nós, tamo junto Ainda cê quer vir pra cima Só que eu mando um salve Pro duelo de rima Porque cê não tem a virtude Eu vou te bater tanto Que o duelo de rima Posta no YouTube Eu vou chegando Aumentando o clima Aqui é o vermelho Mandando um salve Pro canal do Elo de rima O cara é bom E aumenta o clima Ele consegue postar o vídeo Sempre na disciplina Nunca erra no horário O cara é bom Ele é bom Ele é bom E faz o trabalho Salve, duelo de rima O melhor do RC Junta o KK E junta a KMD Que bota pra fuder E o CDR Não vou esquecer Do meu bonde O melhor que é o PCE Aqui é o Xoxixa Fechadão Com o duelo de rima Salve, salve, galera Salve, salve Duelo de rima É nóis Salve, salve Duelo de rima É nóis, mano Tamo junto Quê, salve, salve O canal do Elo de rima Melhor que o canal do YouTube E satisfação total Esse é o Vitinho Manda um salve Pro canal do Elo de rima Eu, Bic É nóis Salve, duelo de rima Mano Satisfação É nóis Salve, duelo de rima